Estamos de volta com o Jogo Aberto Piauí, agora na companhia do Mr. Galba Coelho. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Anésia. Boa tarde, Elisio do Esporte. É isso aí, professor. Você viu que ontem eu não acertei o placar do jogo entre Grêmio e Guarani, só porque o Guarani não fez um gol, né? Só um gol, né? E você acertava. Uma grande palpiteira. Pois é, eu disse que seria 2x1 o jogo, mas saiu 2x0 pro Grêmio. Ainda bem. Mas hoje a gente não vai falar de Libertadores, vamos falar de Copa São Paulo Futebol Júnior, que ontem a Federação Paulista de Futebol anunciou que não vai ser realizada em 2020, né, professor? Que situação aí pra esses meninos que sonham em ser vistos no futebol brasileiro, né? É tudo por conta da Covid, né? Só pra você ter uma ideia, já são 341 o número de atletas infectados da Série A, né? Esse número é 227 no mês de outubro e 50%, ou seja, 114 jogadores foram infectados. Só pra você ter uma ideia, o Vasco tem 49 jogadores, 43 jogadores infectados, o Flamengo 30, Corinthians 27, Goiás 26, ou seja, assustou a Federação porque na Série A tem todo aquele protocolo, né? E não tá evitando. Então nós temos situações terríveis, né? Vocês viram a situação do Goiás, situação do Palmeiras, do próprio Flamengo, e você tendo um pouquinho, né, passando pra Copinha, né, que seria o protocolo, não diria, menor, sabe? Você teria, assim, um risco muito grande, porque esse aumento só nesse mês de novembro de 114 casos assustou. E são muitos custos envolvidos, né, professor? Exatamente. Vamos mostrar aqui, só um instante, vamos mostrar aqui o documento da Federação que eles divulgaram. É isso aí. No documento diz bem claro que não há condições de segurança sanitária, né, para os atletas participantes e também para a população das cidades que abrigariam essas partidas, né, professor? É, porque a Copinha é bem maior do que o Campeonato Brasileiro, muito mais times. São 100, nessa edição seria 128 times a participar, cerca de 3.800 atletas. Pois é, pra você ter uma ideia, né? Então é muita gente, muita gente pra participar de uma competição em um momento que a gente tá vivendo, né? O risco seria muito grande. E principalmente agora nesse novembro que teve esse aumento de 50%. Então assustou a Federação, porque quando você analisa, você pensa que é só aquela parte dos 90 minutos. Não. Tem concentração, tem viagem, tem... quer dizer, é muito complicado. E essas conexões nos aeroportos, né, que são mais perigosas ainda. Você vê que seria muito... eu acho que foi uma medida prudente, né, prudente para evitar-se um mal maior. É a primeira vez que a Copinha não vai ser realizada desde 1969. Exatamente. São muitos anos, professor, muitos anos. Enfim, a gente fica triste com a notícia. Lembrando que esse ano o River conseguiu o fato inédito de passar da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas a Federação acabou considerando aí que no próximo ano em que acontecer a competição, os meninos dos anos de 2001 vão poder participar da competição também. Professor, mudando de assunto, vamos falar de futebol feminino? Porque no fim de semana vai ter Brasileiro Feminino a dois. E o Tiradentes entra em campo amanhã às 17 horas contra o América Mineiro. O jogo é válido pela segunda partida, né, das oitavas de final. Um jogo importante para o Tiradentes, já que vai ser realizado fora de casa. E o Tiradentes tem a missão de conseguir aí uma vitória de dois gols ou mais para garantir a classificação para a próxima fase. O primeiro jogo aqui foi 1x0. Então, 1x0 o Tiradentes ganhando, vai para pênaltis, né? E uma diferença de dois gols, em caso de vitória, o Tiradentes segue em frente. E para o América, um empate de 0x0. Qualquer empate o classifica. Então, é uma missão difícil do Tiradentes. E teve um problema agora da jogadora, né? Da Janete, da meia Janete, que havia pegado seis jogos de suspensão devido a uma falta cometida, né, no jogo que aconteceu aqui, no Estádio Albertão, contra o Ceará. Que foi um lance bem polêmico, que causou uma polêmica muito grande na internet. Ela foi bastante criticada, mas também foi bastante apoiada pelo fato de que ela falou, ela deu o seu argumento de que ela não viu a jogadora chegando, né? E infelizmente aconteceu o que aconteceu na partida, né? Mas a Federação de Futebol do Piauí conseguiu um efeito suspensivo, um efeito suspensivo e a meia vai poder viajar e jogar nessa partida. Professor, falando agora de Série D, o River enfrenta o Sinop dentro de casa, né? Amanhã, às 16 horas, ali no Estádio Albertão. O River que já está classificado, o Sinop que não tem mais chances, né? E na próxima fase, o River pega o Galvez aí, né, professor? O River tem os desfalques, né? Que é o Leonel, o Michael, o Guto e o Emanuel, né? Ele sai com esses... E o Bruninho, também, com dores, está em recuperação. Mas é um jogo só para cumprir tabela, eu acredito que o técnico vai entrar com um time misto. Um time, é... Para descansar, porque teve uma maratona de viagem para Bela Vista, para Manaus, para Campinas, e isso desgastou muito a equipe. E ainda você tinha o campeonato piauiense também, né? Isso, eu acredito que vai entrar com um time misto, que é só para cumprir tabela, não vai ter nenhuma influência na próxima fase. E aí ele também pode fazer alguns testes. É um bom jogo para o Flávio Araújo aproveitar e fazer o teste. Sim, professor. Já o Autos já está em Roraima, né, para enfrentar o São Raimundo amanhã às 16 horas. Lembrando que o Autos já está classificado, se classificou aí na décima rodada. E o São Raimundo ainda tenta a vaga, a última vaga do G4 no grupo A2, né, professor? Pois é, então o Autos joga fora também, que é um jogo para cumprir tabela, ele já se classificou em primeiro colocado, foi primeiro colocado do grupo, né? Sim, primeiro colocado do grupo, o time de melhor campanha dentre os times participantes. Isso, muito bem, tem um handicap muito bom nesse grupo, né? E ele vai pegar o quarto lugar. Que é o Rio Branco. Que é o Rio Branco, né, Eduardo? Então, de qualquer forma. Agora, o interessante, e ouvintes, é porque os dois times do Piauí jogam fora e decidem aqui no Albertão. E é decidem melhor para a gente. Melhor para a gente, porque a gente já conhece o gramado e tal. Não temos o calor da torcida, mas o desgaste da viagem, ou seja, nós temos tudo para que a gente possa fazer uma boa apresentação e avançar para outra fase, que a gente disputa aqui no nosso Albertão. É isso aí, torcer para o Autos e o River vencer esse fim de semana, mesmo estando classificados. E vamos ver aí quem é que vai ficar com a vaga do G4 do grupo A2, né? Juventude Samas ou São Raimundo? Será que vai ser dois clubes piauiense e dois maranhenses, professor? É, vamos esperar. Vamos esperar. E é isso aí, gente, o Jogo Aberto fica por aqui. Você fica agora com a companhia de Renato Montanha, com o Alerta Geral, e logo em seguida tem Tribuna Piauí. Fica ligado na TV Bande Piauí, que segunda-feira a gente volta mais com o esporte piauiense.